Vamos lá! Imagine ter em casa a ajuda de uma pessoa especialista em deixar tudo perfeitamente organizado. Você sabia que esse tipo de serviço é cada vez mais procurado por famosos e por gente comum? Você contrata uma pessoa que vai organizar as coisas na sua casa. É mais um personal que aparece. Se você não tem como pagar, que tal tentar fazer sozinho? A nossa equipe acompanhou um dia de trabalho do Personal Organizer. Ah, você vai ver as dicas agora. Se você é meio bagunçado, você vai ver como se organizar. Se você gosta das coisas arrumadinhas, você vai melhorar ainda a sua casa. Veja com a gente. Você sabe o que faz um Personal Organizer? Não, não sou. Não conheço. Deve ser um profissional, tipo, meio que um designer de interiores. Imagina o que é? Deve organizar as minhas coisas. Exatamente. O Personal Organizer, ou organizador pessoal, é um profissional especializado em colocar as coisas, a casa, a vida dos outros, em ordem. Você contrataria uma pessoa para te ajudar na sua arrumação? Certeza. Na verdade, assim, a gente arruma, aí quando vai na correria, só vai jogando, aí fica tudo bagunçando. É uma profissão nova no mercado. Ela veio dos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos já é uma profissão regularizada. Aqui a gente ainda está brigando por isso. A profissão pode até não ser tão conhecida por aqui ainda, mas já conquistou muita gente famosa. As atrizes Débora Seco e Giovanna Antonelli usaram esse serviço. Antes do nascimento do segundo filho, o Theo, a Thaís Fersosa, também recorreu a um profissional para arrumar o quartinho do bebê. É para todo mundo, é para você ver que o artista também precisa de organização, né? Então eles são gente como a gente. Apesar do nome chique, o trabalho do Personal Organizer é quase braçal. Requer muito esforço colocar uma casa inteira no lugar. Então, que tal começar pela cozinha? Este é o apartamento da Camila. Parece que ela precisa mesmo de socorro. O armário está uma bagunça. O ideal é organizar tudo assim que chegam as compras. Ensina a charar a Camila, organizadora profissional. O ideal é sempre colocar dessa forma. E aí eu sempre faço esse rodízio, né? Chegou o novo, é muito mais fácil eu colocar atrás e pegar o da frente e ir fazendo rodízio. Já dessa forma não vence e eu consigo saber o que eu tenho. Para colocar dentro dos armários, cestinhas. Ela tem os cestos, ela teve a intenção, né? Só que ela não categorizou, porque a gente vê aqui o que é categorizar. Primeiro a gente separa, setoriza e depois a gente organiza o que tem. Para saber o que tem dentro de cada potinho, etiquetas. Por exemplo, eu colocaria aqui farinha num pote, né? De milho. Isso aqui é uma caneta gel comum, viu gente? Essa etiqueta vem de grandes papelarias. E a Camila mudou para cá já há um ano, mas até hoje ela não conseguiu organizar os armários como gostaria. Pela cozinha já dá para imaginar como estão os outros armários, né? Verdade, eu realmente preciso muito de ajuda, porque eu não consigo arrumar a casa, fico cuidando dos filhos e fica tudo uma bagunça. Como é que está o quarto? Pior ainda, quer dar uma olhadinha? Então a gente vai para a segunda fase dessa arrumação. Vou começar a te mostrar aqui que já é uma zona, que é o meu roupeiro. Está uma bagunça. Muita roupa de cama dobrada de forma errada. Tem coisa sobrando por aqui. Que tal colocar num lugar de tão fácil acesso as roupas que ela mais usa durante o inverno? Depois de encontrar outro espaço para os lençóis e cobertores, é só arrumar direitinho as prateleiras. Detalhe, tudo que não servia a mais foi separado para a doação. Nada de apego. É um erro comum, eu vou usar, um dia vai servir, né? Tem que desapegar mesmo. Tirar, abrir espaço para o novo. Para o novo. Outra dica que eu sempre dou é para tudo também. Criança, com brinquedo. Colocou uma nova? Tira uma antiga, porque senão a casa sempre vai estar cheia e você vai estar sempre acumulando. A procura pelo serviço é tanta que a agenda da Camila, organizadora, para o mês que vem já está cheia. O preço varia entre 300 reais por dia trabalhado a até 5 mil, dependendo do tamanho do projeto. Mas a organização é definitiva. Depois que o profissional vai embora, só é preciso ter um pouco de atenção. Uma vez organizado, você só mantém, você não precisa ficar sempre organizando, não tem isso. A Camila, dona da casa, gostou muito dessa ideia. Mas será que ela consegue andar na linha a partir de agora? Se estiver mais organizado, eu consigo ser mais prática. Então eu estou vendo o que está ali. Ah, é disso que eu preciso. Vou pegar e vai manter organizado. O maior segredo é analisar a bagunça, separar tudo por categorias e só guardar o que você realmente for usar. E... Não deixar para depois. Faz na hora, que aí não sobra para depois, não toma muito tempo e você deixa tudo organizado. Mais fácil viver assim. Sim, bem mais fácil, sem problema.